Eu queria fazer algumas questões. Almirante, o senhor sabe que eu acompanho esse programa desde 2008, ou seja, desde o início, né? E a gente procura sempre apoiar, apoiar com entusiasmo, porque eu considero que a construção de submarino nuclear é fundamental para a defesa, a defesa da nossa costa, do nosso mar territorial. Então, é fundamental nós termos esse equipamento, né? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas, Almirante. Primeira, como está a negociação para a construção do submarino nuclear, o chamado novo contrato, que, não sei se todo mundo sabe, foi feito um contrato lá em 2008, né? E esse contrato era um contrato primário, vamos dizer assim, e agora exige um novo contrato efetivo, né? para a construção do submarino nuclear. Então, eu gostaria que o senhor nos informasse isso. Segundo, existe atraso nos pagamentos para o Naval Group, que é o consórcio que vem participando, junto com a Marinha do Brasil, nesse processo? Terceiro, existe atraso na entrega de equipamentos, partes ou transferência de tecnologia por parte do Naval Group? Quer dizer, eles estão nos devendo, estão com algum, alguma dessas, desses itens em atraso? Então, também gostaria de saber qual a necessidade de recursos orçamentários específicos nos próximos anos para acelerar o desenvolvimento do reator, porque o reator, ele é autônomo, né? Quer dizer, vai ser desenvolvido pela Marinha do Brasil. Então, qual a necessidade de recursos para o desenvolvimento do reator? Existe atraso no desenvolvimento do reator? E qual o motivo disso? É o problema de recursos ou problemas técnicos de desenvolvimento? Quinto, também gostaria de saber, existe da parte do Naval Group ou do governo francês algum temor de que o projeto do submarino nuclear seja interrompido por falta de recursos ou por problemas no desenvolvimento do reator? Quinto, o rompimento do contrato do Naval Group com a Austrália e a construção de submarinos nucleares naquele país, com transferência de tecnologia afeta o contrato brasileiro? Vocês todos têm conhecimento. A Austrália rompeu o contrato com o Naval Group e fez um novo contrato com os Estados Unidos para fornecimento de submarinos nucleares, né? E em relação a essa questão colocada pelo deputado Arlíndio Quinalha sobre a utilização das instalações de Itaguaí sobre a instalação de Itaguaí qual as perspectivas para novos investimentos ou utilização do complexo de Itaguaí para novas fragatas, corvetas, porta-aviões o que está sendo previsto ou não no caso da utilização do complexo de Itaguaí? Então, eram essas observações que eu tinha a fazer? Bem, passando, presidente, as suas colocações, deputado Carlos Zaratini, como está a construção do SNBR, contrato 2? O senhor está perfeitamente inteirado. O que existe em relação ao contrato 2, que é o contrato de construção do submarino com produção nuclear, é um pré-contrato assinado à época, né? Em que comprometi as partes com esse propósito. Nós já estamos em condições de assinar o contrato 2, com uma pendência. É a contraparte francesa, especificamente o Noval Grupo, dizer qual é o preço global detalhado para que eu possa assinar esse contrato. Esse contrato será assinado em 3 lotes. Um lote inicial com a parte estrutural do submarino e aqueles equipamentos de longo prazo de entrega. Então, se eu encomendar uma turbina hoje, ela será entregue daqui a 6, 7, 8 anos. Então, preciso necessariamente, para obedecer aquele cronograma de construção, encomendá-las hoje. Mas eu também não posso assinar esse contrato sem ter o valor total do contrato. Ainda que seja por um período de validade, como é costumeiramente feito com os contratos, e que mesmo depois se discuta, mas eu discuto em cima de uma referência. E hoje, o que foi apresentado pela Noval Grupo, agora em agosto, o preço não está detalhado. Isso me impede de verificar a procedência, ou seja, diante do preço apresentado pelos fornecedores ou pelos subfornecedores do Noval Grupo, se há alguma falta de razoabilidade ou inconsistência naquilo que está sendo apresentado. Eu estive agora no Comitê de Coordenação Conjunta Brasil-França, na última semana, especificamente na quinta-feira, e coloquei essa questão, e recebi por parte do Noval Grupo o compromisso de entregar esse preço detalhado no dia 10 de novembro. Então, a expectativa inicial é de que a gente esteja em condições de assinar esse contrato no primeiro semestre do ano que vem. atrasos nos pagamentos. Hoje não há atraso, o Brasil não está em default ou inadimplente com o Noval Grupo. Agora, há atraso nos equipamentos de sistema de parte Noval Grupo? Sim. Desde o início do programa. e tem sido feito ali um ajuste de contas. Esses atrasos implicam em multas. Em março desse ano, o Noval Grupo foi multado em 27 milhões de euros por atraso em entrega de sistemas e equipamentos. uma questão interessante é que essa multa não reverte para o programa. Mas é mais uma das peculiaridades da peça orçamentária. Isso vai para o Tesouro e eu não encontro medida de me apropriar desses atrasos. Mas ocorre. Isso é motivo de queixa já de longo tempo, junto ao Noval Grupo. Eles têm, efetivamente, desenvolvido algum esforço para melhorar essa cadeia logística. Mas, há, e, ultimamente, no ano de 2020, a pandemia da Covid-19 impactou bastante na entrega desses equipamentos que embarcam da França para o Brasil. Mas, nós temos acomodado os marcos contratuais que dão a dinâmica de execução do programa de maneira conveniente para as partes, para que não não haja nenhum desbalanceamento ou prejuízo não razoável. O orçamento para acelerar o desenvolvimento do reator. O orçamento não é a questão central. Se eu tiver hoje todos os recursos, ainda assim, eu tenho dificuldades substanciais no desenvolvimento do reator. Nós avançamos bastante, eu entendo que nós já alcançamos o ponto de não retorno, mas há, especificamente, desafios tecnológicos a serem superados e as negativas de exportação estão sempre presentes. Não há como nós verticalizarmos a produção de todos esses equipamentos aqui no Brasil. Não há. Ainda mais, um problema complica adiante, que é o licenciamento nuclear. Então, se eu hoje fabrico aqui no Brasil, estimulo uma empresa a fabricar, isso é feito. E a empresa desenvolve um esforço, produz um protótipo, o licenciamento nuclear é muito mais difícil. E atualmente, a nossa base industrial de defesa, naquilo que trata de fornecimento de equipamentos e sistemas com requisitos nucleares, ela é muito incipiente. Isso força a obtenção de equipamentos a partir de um projeto nosso. Então, eu desenho todo o equipamento, mas há requisitos ali que o mercado nacional não consegue atender. Se há, por parte da França, temor em relação a um interrupimento do programa por deficiência orçamentária ou tecnológica. Eu, na última quinta-feira, o presidente do Naval Group me chamou e disse o seguinte, talvez um pouco ressentido com o corte do... Não, com a multa não. Mas com a perda do contrato com a Austrália, ele disse o seguinte, Almirante, a Austrália não terá o submarino para o professor nuclear. O Brasil sim, pelo seu desenvolvimento. Então, eles têm essa convicção de que nós chegamos lá. talvez eles no início suspeitassem, mas eles hoje sabem que nós vamos entregar uma solução tecnológica para o reto. Agora, o temor com relação ao orçamento, eu me aborreci em uma discussão no primeiro semestre desse ano, em que eu fiz uma contraproposta em razão das condições de entrega e orçamento e tentando harmonizar entregas e contrapartidas financeiras. E me foi dito que a demora se devia à proposta estar em análise pelo setor de governança da Naval Group em função de uma série de questões e avaliação do risco Brasil. Falei, olha, eu acho isso inaceitável. O ProSub, ele hoje, conforme eu mostrei, ele já teve investidos 28 bilhões de reais. Qual é o projeto de Estado que atingiu esse patamar para que a gente possa suspeitar de que não há um comprometimento do Estado brasileiro, isso transcende o governo, do Estado brasileiro com a obtenção do submarino com produção nuclear. O outro projeto que supera o ProSub é o único, por enquanto, é Itaipu, que alcançou 33 bilhões de reais. O ProSub e o programa nuclear da Marinha já estão em 28 bilhões de reais. E a expectativa, como mostrado, é de se chegar a 54 bilhões de reais. Então, o compromisso do Estado brasileiro na obtenção existe. Os números mostram efetivamente isso. Bem, a questão do AUX, ou seja, do acordo Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, para dotar a Marinha Real da Austrália de um submarino nuclear de ataque. Esse submarino virá de um classe Virginia ou de um classe Astute. A Austrália não tem intenção alguma de desenvolver tecnologia nuclear. O que a Austrália fará é receber uma caixa preta com um reator lacrado, altamente enriquecido, que não requer troca de combustível e, com isso, reduz bastante a complexidade. Mas isso, nós entendemos todos que foi uma imposição geopolítica e que transcende até normas e regulamentos da própria Agência Internacional de Energia Atômica. Mas, FERE, sob a ótica de salvaguardas, é proibido a comercialização de reatores nucleares. E, por fim, volto à questão de novos empreendimentos para Itaguaí Construções Navais e, recentemente, nós tivemos um certame, um empreito de escolha da melhor oferta para o navio de apoio antártico, navio polar. A ICN apresentou uma proposta, só que a proposta não foi competitiva e perdeu. Havia critérios técnicos, havia um forte acaboço de gestão de risco e a proposta da ICN não foi a melhor oferta. Então, ela perdeu. Ela vai continuar insistindo, ela tem que se reestruturar. Se entendermos que o controle acionário da ICN está com o Naval Group e ele tem ainda um DNA público, 67% das ações do Naval Group são do Estado francês, há certos procedimentos ali que cabem aprimoramento na própria ICN. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Almirante Onsen, bastante esclarecedor as suas respostas.